Começando aqui o vídeo Eita, pera Eita Começando o vídeo já quebrando osso Esse jogo de quebrar osso Eu vi já um Vídeo desses Que era o do Beto, eu gostei muito desse vídeo E hoje eu procurei um Desses, faz tempo que eu já vi esse vídeo Vamos começar Tá, tá reclamando Ai Bropern Ai, quebrou as duas pernas Ai, quebrou o braço Ui, deu uma ferida na mão Como que ele se levantou e ficou dando tchau Que doidão Deixa eu ver no outro Ai, quebrou o cabelo Ih, bateu a cabeça, quebrou o braço Nossa, quebrou as duas pernas Cara, como que o cara tá se levantando Né, galera Que bom Pera Pera aí, galera Pera aí, galera Oxi Ih, caraca É essa Nossa, galera Nossa, galera Nossa, quase cobrou tudo São só dois, só dois fêmeos, a coxa E um braço e a cabeça Esse cara não pode reclamar Já viu, cara Já viu que a mulher dele é braço Comprar mais duas Debochando Toma, moleque Tá, pegas Quebrou a cabeça, galera Morreu Para lá no rumo Tem um negócio verde A lombar Entendi, galera É a chegada Pera, agora vai E no mais Vai, galera Agora vai, galera Nossa, quebrou a cabeça Dos primeiros Mas tapa mais forte Que eu digo Olha lá, galera Fui atropelado Pelo menos ficou ruim Será que o tapinho é mais fraco Pera, agora vai, galera Ah, não Caralho Nossa Vai, galera Ah, não Na frente Para ir para a próxima fase É que isso Vou comprar mais Ah Tá bom Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ali, galera Nossa Nossa Ihhh Passei para a próxima fase Ihhh Beto foi mais rápido Que eu Que, que, isso Tá, obrigada, muito obrigada Deu Deu Vamos ver Aí Galera Tu Só que me faltava Vão lá embaixo. Curetor, muito obrigado. Ai, minha cabeça. Por que que ele para só aí? Eu vou ter que deixar um pular. Pelo menos ele quebrou a cabeça. Puta de moeda. Eu queria ter um computador que ele não possa começar. Vamos mostrar esse começo. Mostrar bosta nenhuma. Tchau. Meu Deus. Galera. Ah. Cuidado, meu Deus. Eu vou ter mais um dos. Boa. Vai. Mais uma. Dois. Boa. Boa. Officer em need of assistance. Boa. 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 E aí galera, mas olha isso, vai acabar o vídeo por aqui, então tchau, tchau.